Vamos! Vem! Vai! Vem! É isso aí! Vem! 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 Atapa! Atapa não atapa! Vem! Ataca! Gomes, não tem nem muito tempo! Vamos! 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 Que put***! Vamos! O que? Um! E aí? E aí? E aí? Chegamos agora em trozole, e aí? Acá, acata! Só o quanto? Aí! Vai, vem! Vai! Isso aí! Não vai! E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos, Diego! Aguenta, aguenta, Peixão! Foi! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?